Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, ó nós dois não tem Vai namorar comigo sim, ó nós dois não tem Se reclamar cê vai casar alguém com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também